O dia 20 de novembro é importante para chamar a atenção da sociedade para o fato de que o racismo existe e que precisa ser combatido. Quando a sociedade fecha os olhos para a existência do preconceito racial, perde a oportunidade de buscar soluções para resolver o problema. O combate ao preconceito racial depende do envolvimento de todos, cidadãos, governos, escolas, universidades e meios de comunicação, e vai muito além do simples respeito à diversidade. Para que possamos avançar em direção à construção de uma sociedade igualitária, é necessário promover debates a respeito da importância da diversidade racial e desconstituir estereótipos e conceitos racistas que muitas vezes são aprendidos na infância.